Música Habita em mim, ó Senhor Conforme prometeste, ó Pai Tenho ouvido sempre o Teu chamar Te peço, ó Deus Habita em mim Habita em mim Habita em mim, pelo Teu poder Preciso tantas decisões fazer Dá-me essa tão preciosa luz Divina luz Habita em mim Pois me encontro em duras provas E tão difícil é vencer Necessito um guia Dizendo aonde ir Habita em mim, ó Senhor Pelo Espírito do Teu amor Diz-se como devo caminhar Vem, pois, guiar E habita em mim Habita em mim O meu viver O meu viver Dou-te, dou-te, Pai Faz dEle um feliz lugar Onde possas com prazer morar Eu te amo, ó Deus Eu te amo, ó Deus Eu te amo, ó Deus Habita em mim Eu te amo, ó Deus Habita em mim Eu te amo, ó Deus Have dê-me Eu te amo, ó Deus